Um morador de campanha está atrás de um pitbull que teria sido... Mas furtaram, levaram um pitbull? Rapaz, isso é corajoso, hein? Eu vou te falar um negócio, eu vejo... Ontem, ontem, o Gilmar pode até resgatar, pra quem não viu, eu vou mostrar o pitbull mais manso da vida. Ontem nós mostramos aqui no alerta, ele está cuidando de um gatinho, acredite quem quiser, daqui a pouco eu vou mostrar. Mas esse levaram. O Brasil é tão complicado que tem até furto de pitbull. Aonde que eu ia pensar isso na minha vida? O brasileiro, ele precisa ser estudado, analisado, porque o brasileiro, ele é capaz de furtar um pitbull. É só essa que me faltava. Põe no ar! De acordo com a vítima, o cão da raça pitbull é esse das imagens. O animal teria sido furtado de dentro de casa, no bairro Santa Cruz, em Campanha. O homem conta que o crime aconteceu há cerca de três meses. Mas até hoje, o cachorro não foi encontrado. Segundo o dono, vizinhos viram quando duas pessoas pularam o muro da casa e levaram o cão em um carro verde. Na época, o animal tinha apenas quatro meses e se chamava capitão. Ainda segundo a vítima, policiais já foram até o bairro em busca de câmeras de segurança. Ah, esse pitbull aí, isso aí é mansinho, dá pra ver, né? É fiotão, né? É fiotão, é fiotão. Mas tem a maioria dos pitbulls, você sabe muito bem. Ah, o meu é diferente. Não, ele tem o instinto, ele tem o instinto. A bocada no bicho desse aí, a gente já mostrou. Muita gente arrebentada, gente que já morreu por causa de um pitbull. Agora, esse aí é mansinho demais. Olha lá, olha lá, é um fiotinho, né? Ele é um fiote que aí tá aí bonitinho, brincando. Olha lá, olha lá, levaram. O brasileiro é capaz de furtar pitbull. Agora acredite quem quiser. Só falta aparecer...